A mulher não é um objeto, ela é a disjuntora. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei, alegre do vinho, mandou os sete camareiros que serviam na presença do rei Assuero que introduzissem a ele a rainha Vaist com uma coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa à vista. Porém, a rainha Vaist recusou vir conforme a palavra do rei. Por meio dos camareiros, assim, o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. O rei Assuero já estava embriagado e ele queria expor a sua esposa como um objeto, mostrar para os outros homens e príncipes a sua beleza. Ela estava lá reunida com as outras mulheres e teria que ir à presença do rei como um mero objeto. E ela disse não ao rei. Aquilo fez ela perder o marido, fez ela perder a coroa, mas ela não perdeu a dignidade. O rei queria que ela se mostrasse. Preste atenção. O rei manda aqui sete camareiros, ou seja, nos dias de hoje, os personagens stylists para vestir a rainha, para apresentá-la com a coroa, para mostrar a outros vários homens. A mulher não é seu troféu, mas ela pode ser a sua vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, comente, curta, compartilhe e, claro, não esqueça de salvar. A mulher não é seu troféu, mas ela pode ser a sua vitória.